Olá pessoal, eu sou a Ju. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o filme O Hipnotista. Mais um filme do catálogo da Prime Video da Amazon. É um filme de suspense policial. Esse filme é baseado no livro, com o mesmo nome, O Hipnotista, do casal Lars Kepler, casal sueco Lars Kepler. A história vai se passar na Suécia, na cidade de Estocolmo, uma família é encontrada brutalmente assassinada dentro da sua casa e o único sobrevivente é o filho adolescente de 15 anos. E ele está em estado gravíssimo, é levado para o hospital e está em coma. A polícia não tem pista nenhuma do que aconteceu, de quem pode ter entrado e massacrado aquela família. Então a única forma de tentar descobrir o que aconteceu é através do filho. Mas como ele está em coma, fica complicado. Até que uma das médicas do hospital entra em contato com um antigo colega, um médico que também é hipnotista, pedindo encarecidamente se ele podia dar uma força nesse caso, já que é a única forma de descobrir alguma coisa. Só que algum tempo atrás ele acabou prejudicando um caso, coisas sérias aconteceram por causa de uma de suas hipnoses. Então ele está meio que proibido de fazer hipnose em qualquer pessoa. Após esse momento ele acaba recebendo uma ameaça, uma ameaça terrível que vai abalar com a sua família, de que se ele voltar a fazer hipnose, ele vai sofrer as consequências. Só que como não tem outra forma, ele vai desobedecer essa chantagem que ele não sabe de onde vem e vai fazer essa hipnose. Ele vai acabar descobrindo pistas do que pode ter acontecido com essa família e vai dar uma reviravolta muito grande aqui dentro da história. A trama em si desse filme é muito boa, mas eu não gostei de jeito nenhum da execução do filme. O livro é excelente, eu já li, eu gostei muito. Eu li alguns anos atrás, mas eu me lembro que eu gostei muito. Aqui nessa história o personagem principal seria o Junalina, que é o detetive encarregado do caso. Mas no filme eles fizeram o hipnotista ser o mais importante. Ele tem uma importância grande, o próprio título é dele. Mas o Junalina, que é o personagem que dá nome à série dos livros do casal Lars Kepler, ele fica muito apagado, ele ficou até meio abobado, não sei, não sei explicar. Mas ele é um personagem super inteligente, intuitivo, e aqui no filme não mostrou nada disso. São cenas muito longas, diálogos cansativos entre o Eric e Maria, que é o hipnotizador, juntamente com a sua esposa. Dava a impressão de um primeiro episódio de uma série que seria longa, mas era um filme, um filme de duas horas. O que ganhou esse filme foi a cena final, uma cena bem longa, bem executada, bem trabalhada, muito tensa, que dá muita aflição, muita agonia. Se passa em um ônibus, e eu não vou dar detalhes, porque você vai ter que assistir para saber do que eu estou falando. Enfim, o filme é bom, como eu disse, a trama é boa, mas eu não gostei muito da execução. Eu achei que encheram muito a linguiça, e deram importância a coisas que não precisaria, e deixaram de dar importância a fatos principais, e personagens importantes também. De qualquer forma, eu deixo a dica aqui para vocês, não é um filme ruim, vale a pena assistir, mas não espere, assim, o melhor filme do ano. O livro é muito melhor, se você tem intenção de conhecer a história, eu recomendo que você leia o livro, para depois assistir o filme, beleza? Então essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de clicar no like, se inscrever aqui embaixo, e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Fica por aqui, que até o final do mês, temos vídeos todos os dias aqui no canal. Então é isso, eu vejo vocês amanhã. Tchau!